Agora, por falar em palavra também, é hora de dar voz. É hora de dar voz pra população, afinal de contas, você sabe que aqui você tem voz, a sua voz é ouvida. E o que aconteceu? Deixa eu chamar aqui, ó. Atenção, minha gente! A patrulha do povo tá chegando e a nossa querida patrulheira da Oliveira volta agora lá no Cinturão Verde, porque é o seguinte, ontem nós mostramos a situação da dona Magna. Tava um caos, esgoto a céu aberto, mau cheiro que estava insuportável. Depois que nós mostramos a matéria, que nós contamos isso ao vivo aqui no TVC agora, o que aconteceu da Oliveira? Olá mais uma vez, Rude. Aconteceu o melhor possível, a situação foi resolvida. A dona Magna está aqui, ó, ao meu lado, está aqui, próxima. E a gente vai mostrar a situação, Rude, porque um dia depois, né, da nossa equipe, não completou nem mesmo 24 horas, a situação foi resolvida. Hoje, olha só, o bueiro aqui, né, já está totalmente com concreto, tá um pouco úmido ainda, porque eles vieram cerca de 8h30 da manhã, passaram cal na área em que a água jorrava, né, e formava aquela poça, aquela lama, então, para poder amenizar a situação. Dona Magna, bom dia. Acabou o mau cheiro, a senhora está feliz? Bom dia, sim. E agradecer vocês por terem vindo. Aí vocês vieram, eles estavam ali no outro sítio, à tarde eles vieram, perguntaram a situação, tudo, aí perguntou a reportagem, esteve aqui? Eu falei, teve. Aí falou assim, aí eu acho que é o gerente dos trabalhadores, falou assim, amanhã, o máximo 8h30, os rapazes vão estar aqui arrumando para a senhora e vão jogar um cal, para a senhora, está bom? Eu falei, sim, eu quero que vocês resolvam o problema, porque não pode... E resolveram. E resolveram. E eu tenho muito a agradecer vocês, tá? Dona Magna, muito obrigada. Olha só, Rude, é isso que a gente quer, não somos nós, não é a Dai Oliveira, não é o Rude, não é o nosso repórter cinematográfico, Max, não é a TVC. Nós estamos onde o povo chama. E muito feliz, claro, que a situação foi resolvida. E eu quero aqui, claro, agradecer à Sanessu, que é a empresa responsável por fazer este trabalho, o tratamento do esgoto, este cuidado. Então, muito obrigada por, através desta reportagem, através da TVC, que está aí cada vez mais dando voz à população treslagoense. Então, obrigada por atender a população. Nós estamos aqui para informar, para passar a situação, informar o problema e, claro, reportar também quando a situação é resolvida. E nada mais justo do que agradecer. Toma até a liberdade, dona Magna, em nome da senhora, eu faço este agradecimento. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Vamos mostrar, mais uma vez, para encerrar, como está diferente do cenário que nós vimos ontem. Volto com você, Rude. Valeu, Dai. Obrigado. Um abraço para você. E olha, da mesma forma que a gente grita aos quatro cantos, quando o negócio está ruim, a gente também agradece, em nome da dona Magna, em nome da população que, muitas vezes, acaba tendo que recorrer à imprensa para ter o seu desejo atendido.